Fala pessoal, a gente falou ainda há pouco sobre o Nilsson 70, o motivo da venda é claro, é óbvio para reformar essa outra raridade incrível que foi colocada no canal há cerca de nove meses atrás até a gente estava brincando aqui com o seu Robert que comprou, adquiriu o carro o seu Almir, ele até achou que não adiantava a gente anunciar, e tanto não adiantou que o carro veio para Curitiba vocês vão ter uns detalhes, os primeiros detalhes do que já foi feito aqui O conteúdo a seguir é gentilmente oferecido por Brasil Motorhome Show Acesse o site www.brasilmotorhomeshow.com.br Consultoria para camping, consultoria para fabricação de motorhome Seu projeto sempre em boas mãos Brasil Motorhome Show, a sua casa fora de casa Para quem não sabe, eu vou colocar um link, um card com anúncio de época, de nove meses atrás Esse é um diplomata JO, ou JO, né? Depende do gosto de cada um falar, ele não sabe o que é certo e errado Ele é a chassis Scania B110 E o seu Robert está restaurando completamente esse carro, iniciou o processo Para vocês terem uma ideia, pessoal, só em pneus, rodas e motor Já foi mais do que o dobro do que foi o preço inicial de aquisição do veículo Então, para quem tem em mente fazer uma restauração, já observe aí que o caminho é bem pedregoso e bem longo Mas muita coisa foi feita, o motor estava em condições bem ruins Mas só no motor foram R$ 22 mil, mais ou menos o que ele me falou, se não me engano Então, está um pouco escuro aqui, mas vocês já vão ter uma ideia, né? Scania é outro nível, outra diferença aí Vocês vão ter uma ideia do carro Na sequência, a gente vai estar apresentando melhor para vocês Com mais tempo, né? E maior qualidade das imagens Estou filmando rapidinho para vocês terem um norte O pessoal que quer restaurar e reformar carros Ônibus, seja lá o que for Olha aí, ó Foi mexido em sistema de freio A mecânica Hoje ela está 100% Olha só o acabamento desse banheiro Desse sanitário Então, eu quero agradecer ao meu amigo Renan O nosso amigo Renan, lá de Pelotas Que foi intermediário, conversou com o seu Almir E chegou, Renan, você não sabe, rapaz O seu Robert sonhava com um veículo dessas características A gente vai filmar rapidinho aqui Para você ver que você salvou esse carro do desmanche, pessoal E o trabalho do seu Robert é exatamente esse Renascer, trazer essas Fênix Novamente a vida E o trabalho do canal Ônibus em Trânsito Também está sendo esse aí De trazer essas máquinas incríveis Novamente a vida Olha o detalhe ali do Do tampão, pessoal Então é isso aí, pessoal Quero agradecer de coração ao seu Robert Que nos deu o privilégio de estar aqui na casa dele Ah, o Marco Aurélio também Que conseguiu aí Intermediou, né Esse contato aí Ô Marcão, é Já é companheiro velho De algumas andanças nossas Ele tem Colocado coisas incríveis aí Para a gente apresentar, pessoal Então é isso aí A venda do Azuzinho ali Azuzinho que eu estou falando É o ônibus, pessoal, né Eu não penso em outra coisa É para que torne a vida Esse exemplar icônico Gostou do conteúdo? Curta, compartilhe Inscreva-se no canal E a gente vai estar acompanhando Mais de perto A restauração dessa máquina Incrível Abraço e até mais Ó, pessoal Tá aí, ó A bancada dele aí, ó O que sobrou O que sobrou, né O que sobrou, pessoal Mas, enquanto a vida A esperança A bancada está completa, pessoal O padrão é um revestimento Original Da Nielsen Original da Nielsen Olha só A cinzeira aqui, ó, pessoal Integrada aqui Nos braços Beleza, pessoal Vamos lá Um grande abraço todo Eu estou com material, rapaz Nós temos três meses de vídeo Para eu fazer Sem repetir Fechou Até mais Valeu, galera Tá lá lá